Olá meus amigos e minhas amigas, convido vocês agora para assistir o passo a passo dessa parede Onde eu vou mostrar várias dicas de como você que não entende fazer uma parede Aqui você vai usar várias maneiras de trabalhar, você pode ir aqui ó Se você não tem muita prática, você pode ir aqui, certo? Vou pôr uma batada no chão para a massa que cair não se perder, primeiramente Aqui eu tampei a caixinha para não sujar muito Aqui você pega a colher, aí você vai e solta a colher Vem aqui ó, solta Aí gente, aqui eu não vou molhar a parede porque é bloco Se eu molhar gente, a parede não sai, então a água do reboco vai molhar o bloco Aqui se eu quiser eu posso fazer isso aqui também Para quem não tem costume, isso aqui é muito bom Você vem aqui, compreende isso aqui Isso é muito bom, eu tenho outros vídeos mostrando isso aqui Por isso que você pode fazer isso aqui Maravilha aqui ó, muito bom Você vem aqui ó, encostou aqui embaixo Ó, pressionou Ah Zé, vai soltar, não solta não gente Ainda mais que aqui a parede eu chapisquei, certo? A parede chapiscada, é por isso que é boa a parede chapiscada A parede chapiscada, ela ajuda muito na hora de rebocar Porque ela está bem áspera, certo? Aqui já foi jogado um cimento Ele ficou grudado, então agora o reboco gente, vai grudar direitinho ó, ok? Ó só O chapisque é muito bom nessas horas Você pode vir, aí se você quiser engrossar, amarra um pouquinho Ó, isso aí engrossa, aqui está com centímetro e meio já Então isso está bom Então você vai encher, isso aqui para quem não tem costume é fácil Olha só assim ó, olha, parece que você compra aquela maquininha de chapiscar gente O depósito é baratinho ó, certo? Aí fica mais fácil, você chapisca depois da hora de retocar Ó, aqui você vai deixar lisinho aqui ó, maravilha Aí se por acaso você quer mais rápido Você pega duas empilhadeiras aqui ó Põe aqui ó, e já vem aqui ó Ó Isso aqui gente, para quem não tem prática, é melhor do que a mulher, certo? Ó, aqui você joga a gostura que você quiser ó Você vem aqui Só faz isso aqui, ó que minha prática Então gente, você só não reboco a sua parede Se você não quiser Se você quiser Aí você fala assim, não, eu quero ir com a colher mesmo Então tá bom, se você quer ir com a colher É só Encostar aqui o carrinho perto aqui ó Jogar um pouquinho mais aqui ó Lembrando, essas caixinhas aqui Eu já coloquei um centímetro e meio pra fora Pra ficar rente com o reboco E vamos que vamos Vamos aí dar um like aí gente Vamos ajudar o pedreiro aí Chega aí gente, é um milhão Vamos lá Vamos lá gente, vamos lá, vamos lá Aí aqui gente, com a colher fica mais ruim Você pega de novo aqui ó Aqui ó, com a colher fica um pouco ruim Então você vem aqui ó Com a desimpladeira Certinho aqui ó Você já deixou aqui lisinho Sem nenhum buraco, lembrando Jogou aqui com um centímetro e meio de massa Já está ótimo Aqui lembrando que aqui tem a caixinha ó Você limpa Ok? Então é isso aqui gente Aqui eu jogo aqui na parede Vou jogando lá nas alturas Certo? Aí ó Muito bom mesmo Aí aqui eu venho ó Faz a penaltina aqui Só faz isso aqui ó Ó como é simples Isso aqui rende muito gente Ó só aí ó Ó como é simples Aí eu pego de pouquinho se eu quiser ó Pego de mais ó Sem forçar a coluna, certo? Se eu quiser eu posso ir com a pá, certo? Ou eu posso ir com a pá assim Ó Com a ponta pá aqui ó Quando está muito maturou com a ponta pá Novamente eu falo E se ficar grosso não tem problema Aí se eu quiser mais bonitinho Eu venho aqui ó Com a desimpladeira aqui ó Ó Se quiser mais bonitinho Eu passo aqui a desimpladeira Ó 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 Agora aqui, se quiser pôr no prumo Ó só Olha só como é que tá aqui a fazer aí, ó Tá vendo minha mão, né? E o prumo, tô aqui Eu vou só Fazer isso aqui, ó E aí, gostaram? Olha aí, ó No prumo, né? Pronto Coloquei no prumo aqui A parede dá 3 metros Então eu vou deixar 1,20m pra cá E 1,20m pra lá Vou fazer essa parte Depois passa a outra Então aqui, a mestra tá feita Vou mostrar pra vocês Então eu vim aqui, ó Olha só Então aqui eu já fiz uma mestra aqui E outra lá Eu vou fazer aqui, correio aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Vou vir pela mestra aqui, ó Sem afundar a mestra, ó Ó, certinho aqui, ó Ó, certinho Tirando a massa Vocês viram porque que eu falei Que a massa grossa Ela fica legal? Porque você vai tirar a massa, ó Ela já vai ficar pronta, ó Então você vai vir aqui nas duas mestra aqui, ó Vou me abaixar aqui um pouquinho Pra poder... Pra poder não ficar escuro, não é? Então você vai tirar aqui, ó Tirar aqui Sem afundar a mestra, aí, ó Chegou na mestra, você para Olha só Aqui, ó É a mestra Então você vai trazer aqui Nas duas mestras Sem... Ó Não pode ultrapassar a mestra Essa mestra tem que ficar aí, ó Então Olha só que legal Então é assim, ó É assim que faz Chegou, parei Parei, pronto Tem que seguir, viu? Ó Segui aqui a mestra, aí, ó Agora aqui Eu já passei aqui, ó Passei aqui embaixo Agora eu venho assim, ó Ó Pra conferir Eu passo aqui Porque aqui eu vou até o chão Com a régua Faz isso aqui, ó Agora aqui eu vou pegar essa régua Eu fiz o meio, né? Então falta as laterais Então eu vou correr com a régua Até o canto, ó Então aqui é assim Eu vou pôr a régua aqui Que já está tudo feito E eu vou com a régua até o canto, aí, ó Então eu vou tirando toda a massa Ó Pra ficar retinha a parede Todinha assim Dos dois lados Lembrando Não pode deixar a régua afundar Aqui você tem que ir assim, ó Ó Você tem que ir assim Sem forçar muito, ó Aí depois Você faz embaixo Ou em cima Aí, tendo feito Aí você vai aqui, ó E já faz a mestra E já vem assim, ó Seguindo as duas mestra Que fez Em cima e embaixo E aí Agora só não faz E não quer mesmo Com a vídeo Dessa aqui, ó Então que já está pronta É só fazer assim, ó E show de bola Agora Que agora Eu vou seguindo, ó Por essa aqui, ó Então eu vou vir aqui, ó E vou Tirando lá em cima, ó Por aqui, ó Olha só isso aqui Maravilha Muito bom Obrigado a vocês Que tiveram paciência Ficando até aqui com a gente É que assim Isso aqui, gente É uma vídeo aula Se eu Fizer bem rapidinho Você não vai aprender De jeito nenhum Entendeu? Olha só Então É isso aqui, ó Aqui, ó Para a parede ficar Sem nenhuma imperfeição Olha só Como é Como é Cuidado Para não jogar muita água Certo? Então aqui, ó Eu vou Alisar a parede Essa parede Ela vai ficar Pronta Para receber tinta E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Muito carinho, bem de levezinho, para não afundar. Aqui é só vir com o selador e a pintura e já era. Todinha, para não ficar buraquinho. Não aperte muito, para não afundar. Vamos lá, hein? Beleza? Então é isso aqui, gente. Ah, não. Vou mostrar. Vou pôr régua para uma vez que é correta mesmo. Olha só isso aqui, gente. Que maravilha. Coladinho, ó. Vou pôr aqui também para vocês verem aqui, ó. Coladinho também, certo? Beleza? É isso aqui, gente. Olha só aqui também, ó. Ó, coladinho. Magnífico, né? Então segue aí as minhas... Segue aí as minhas dicas que vocês vão fazer um repouco perfeito. Obrigado a vocês que vêm até aqui, ok? Assiste o vídeo até o final. Eu sei que vocês vão deixar o like, vão se inscrever e vão comentar ainda, tá bom? Dá sua nota aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui.